Dados pessoais de mais de 533 milhões de usuários do Facebook vazam na internet. O que isso significa e o que você pode fazer sobre isso? Não vai ser a primeira vez e nem a última vez que você vai ouvir uma notícia como essa, mas sempre que isso acontece em um grande player, como o Facebook, o potencial do dano é bem maior. O vazamento do Facebook afeta você? Bom, se você tem uma conta no Facebook, é possível que sim. No final do vídeo, eu vou te contar como você pode descobrir se os seus dados foram vazados e também como observar se alguém utilizou os dados vazados, não só pelo Facebook, mas também como outros sites que podem ter vazado os dados de você, para fazer coisas como abrir uma conta no seu nome, pegar um empréstimo no seu nome, um financiamento, uma chave Pix, ou seja lá o que for. Todo cuidado é pouco. Então, fica comigo até o final desse vídeo para ter essa informação para você. Sempre lembrando, se você curtiu o conteúdo e sentiu que agregou algo para você, deixe o seu like e compartilha para que esse tipo de informação relevante chegue cada vez a mais pessoas. As informações mais recentes indicam que esse vazamento potencialmente comprometeu os seguintes dados pessoais dos usuários do Facebook. Vou ler aqui. Número do telefone, ID do Facebook, nome completo, localização, últimas localizações, data de aniversário, endereço de e-mail somente por alguns casos, data de criação da conta, status de relacionamento e biografia. E o pior de tudo é que esses dados foram vazados de graça. Eles não estão cobrando bitcoins na dark web ou alguma coisa assim. Se você está curioso para saber o que é dark web, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo sobre esse material. Então, a pessoa que fez esse ataque não cobrou por isso. Ela disponibilizou gratuitamente para qualquer pessoa que quisesse ter acesso a esses dados. E com certeza, né? Bom, pessoas com mais intenções vão utilizar essa formação para fazer engenharia social, scamming, hacking e marketing. Dando algum exemplo de engenharia social para quem não conhece, também se quiserem eu faço um vídeo sobre isso, é só comentar aqui embaixo. Vou dar um exemplo. Então, imagina que tem um aluno de uma universidade, esse aluno tem mais intenções, ele deseja melhorar uma nota ruim de uma disciplina que ele tirou uma nota ruim. O que ele vai fazer? Por exemplo, ele pode ficar amigo da pessoa responsável ali por toda a parte de input, de inserir as notas no sistema e eventualmente ele vai bisbilhotar a vida dessa pessoa se passando por um grande amigo dela, vai conseguir ali um contato mais próximo e vai descobrir, por exemplo, uma senha de acesso ao sistema da universidade e ele vai entrar lá e alterar uma nota. É o exemplo de uma engenharia social, tá? E hoje em dia, boa parte dos ataques surgem por causa de engenharia social. No caso do Facebook, parece que não foi o caso, tá bom? Aparentemente, no Brasil, foram 8.064.916 contas vazadas neste vazamento do Facebook. E o que permitiu que esses dados fossem coletados? Aparentemente, a culpa é de uma falha de segurança no Facebook que foi corrigida ali no meio de 2019, tá? O grande problema aqui é o vazamento de dados correlacionando dados de usuário com telefone dos usuários, tá? De acordo com o criador do site Have I Been Pwned, eu vou botar o link aqui na descrição, que é o Tryhunt, esse é o maior risco, porque os atacantes podem usar esses dados para elaborar ataques um pouco mais elaborados, por assim dizer, repetindo a palavra, como os utilizados em clonagem de WhatsApp, envio de SMS falso, ligações passando por outras empresas, etc. Então, por exemplo, um atacante em posse do seu nome completo, enfim, a sua data de nascimento e o seu WhatsApp, o telefone celular, ela pode mandar um WhatsApp, vi que esse é o aniversário hoje e a pousada ABCD está disponibilizando para você uma estadia de uma semana grátis num hotel paradisíaco em algum lugar assim, só que para isso a gente vai te mandar um código de confirmação para você mandar para a gente e confirmar que é você mesmo que está recebendo. E aí a pessoa, sem perceber, naquela mesma hora chega um código do WhatsApp, aquele código de autenticação para trocar a conta de WhatsApp para um outro telefone, a pessoa digita aquele código achando que vai ganhar promoção e, na verdade, está tendo o seu WhatsApp clonado por uma pessoa mal intencionada, tá? Como eu sempre falo, sempre, 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 desconfio de ofertas via SMS, promessas de ganho excepcionais, promoções, benefícios enviados através de ligações telefônicas, e-mail, etc. Sempre verifica a origem e a procedência da informação, tá bom? Tá bom. Mas, Hugo, o que eu posso fazer para me proteger desse vazamento do Facebook? Bom, sendo bem transparente, como sempre, do ponto de vista do vazamento, não tem nada que você possa fazer. O dado vazou, está na internet. É tipo aquelas fotos de celebridades que caem na internet, depois que caiu na web, digamos assim, não tem mais o que fazer. O dado está lá, tá? A única coisa que a gente pode fazer é ligar o nosso sensor-aranha, para fazer o Homem-Aranha, o seu detector de problemas no nível máximo, e suspeitar ainda mais de comunicações que você possa receber por e-mail, SMS, ligação telefônica, etc. Se, por acaso, o seu e-mail tiver feito parte desse vazamento, você pode olhar o site Have I Been Pwned, que eu vou botar aqui na descrição, que já tem os e-mails vazados nessa lista de vazamentos que eles monitoram, tá? Infelizmente, ainda não é possível fazer uma busca pelo seu número de telefone, algumas questões de privacidade, mas é melhor a gente assumir o pior cenário de que pode ser que o seu telefone esteja ali, tá? Bom, um outro ponto interessante também é que o Have I Been Pwned, ele também traz outros vazamentos que expuseram dados seus. Então, se você botar lá o seu e-mail, talvez apareça no Facebook, mas também de outros vazamentos de dados que aconteceram no passado. Eu aposto com você que pelo menos para o seu e-mail, se você tem um e-mail há mais de 5, 6 anos, pelo menos um vazamento comprometeu o seu e-mail principal. Se não teve nenhum, vou ficar surpreso. Comenta aí embaixo dizendo que você se deu bem. No meu caso, quando eu olhei, foram mais de 14 vazamentos de diferentes sistemas diferentes que vazaram informações sobre o meu usuário, tá? Pensando em Brasil, o pior caso de tudo isso, além desses ataques de engenharia social, como eu falei anteriormente, é utilizarem os seus dados para realizarem abertura de contas, empréstimos, financiamentos no seu nome e te usarem de laranja, né? Para verificar a situação de todas as contas, empréstimos, etc., eu recomendo que vocês se cadastrem no Registrato, tá? Que é um serviço do Banco Central do Brasil que depois que você se cadastra ali dentro, ele consegue trazer todos os dados que eu falei. Ele consegue dizer qual é o status de todos os seus financiamentos, empréstimos no seu nome e relacionamento com as suas financeiras, ou quer dizer, as contas que você tem aberto em banco, tá? E além disso, você pode ver, por exemplo, as chaves Pix que estão cadastradas no seu nome. Então, se cadastra assim que terminar de ver esse vídeo, verifica se não tem alguma coisa estranha no Registrato. Também vou colocar o link do Registrato aqui na descrição. E se encontrar alguma coisa estranha na hora, faça um boletim de ocorrência online e entre em contato com a instituição, no caso, não a Registrato, tá? Mas, assim, a instituição que tem uma conta esquisita no seu nome para entender o acontecido. Eu já fui vítima disso também nesse vídeo onde vai o soldado, mas um belo dia eu recebi uma fatura no endereço que eu nem mais utilizo, por acaso a pessoa conseguiu me acionar, que tinha uma fatura de uns R$1.800 aberta num cartão de crédito que eu nunca pedi, nunca solicitei, e eu tinha que provar para o banco que não fui eu que abri a conta, né? Porque eu acho que é uma coisa completamente fora do comum, né? O correto seria o banco provar que o Hugo foi lá abrir uma conta quando, na verdade, isso não aconteceu. Então, enfim, histórias para um outro vídeo no futuro, tá? Bom, dado esse contexto, eu aproveito para dizer que eu escrevi um livro que descomplica a forma de entender a segurança digital. Vou pegar ele aqui. Pronto. Então, é esse livro daqui, Descomplicando a Segurança Digital. Legal. Então, hoje em dia, a versão física a gente está negociando ainda como é que vai ser feito, mas a versão digital você já pode comprar na Amazon. Vou colocar o link também aqui na descrição, tá? Então, se você se preocupa com segurança digital da forma como eu me preocupo e quer ter ainda mais dicas e casos como esse no Facebook e várias histórias do mundo real de como a segurança digital foi violada e como você pode se proteger disso, se informe e seja preparado para o pior. Deixe o link aqui embaixo, compre o livro e ajude também. Beleza? Bom, aprendeu alguma coisa com esse conteúdo? Se isso agregou para você, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas estejam informadas sobre esse importante assunto, segurança digital e privacidade por design. Não deixe de me seguir nas redes sociais para estar sempre informado com tudo de novo o que acontece em tecnologia e liderança em tecnologia. Valeu! Tchau!